Se estou magoado assim, é porque me fez sofrer Se estou sofrendo assim, é porque me faz chorar Você é a paixão e o meu coração sofre de dor Você pisou em mim, me machucou, enfim chorei Mas nem assim me fez te esquecer, esse amor é forte demais Dessa vez, toda vez que eu tento me envolver com alguém Os beijos sempre voltam a lembrar de você Meu peito dói, ai ai Pois é assim meu amor por você Algo que ninguém consegue esconder Parece ter um chip da obediência Só de pensar em ter alguém esquecer você Meu peito dói, ai ai Dói demais Mas nem assim me fez te esquecer, esse amor é forte demais Dessa vez, toda vez que eu tento me envolver com alguém Os beijos sempre voltam a lembrar de você Meu peito dói, ai ai Pois é assim meu amor por você Algo que ninguém consegue esconder Parece ter um chip da obediência Só de pensar em ter alguém esquecer você Meu peito dói, ai ai Dói demais Música 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 A CIDADE NO BRASIL